Dibuiou tudo, sabão em pó não pode nessas coisas, só água pura. Só água pura. É, são três picharões. O salé é ali, se pode vir, se tem que ficar, vamos lá. E aí, que vai na piscina. O salé é ali, se pode vir, se tem que ficar. E aí, que vai na piscina. É, é, é. Vai na piscina, tá bom? Olha, olha o milho de passarinho. Olha lá, que gracinha que desfavou. Olha! É, 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 é. Condono. Você não entra aqui agora, ó. Não tem um cuidador. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é uma maracá. É, é uma maracá. Malacá. Condono? Você não entra aqui agora, ó. Não tem um cuidador. É, segura ela lá e ela volta para nós. Acho que vai aplicar essas políticas agora, ó. Ah, não sei. Eu não sei o que é essa armadura, porque não é época de segurança. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. 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 Eu não sei o que é isso.